A sustentabilidade da economia cacaueira foi discutida esta semana em Brasília. O governo brasileiro busca a autossuficiência da produção e maior competitividade no setor. Com a crescente exigência do mercado, outra necessidade é com a padronização da qualidade do cacau. O cacau começou a ser plantado no Brasil, na região amazônica, por causa do clima favorável. Depois, as sementes foram para o sul da Bahia, dando ao país o título de segundo maior produtor mundial. Posição perdida nos anos 80 por causa da praga vassoura de bruxa. Com investimentos em pesquisas de melhoramento do solo e combate a pragas, o estado da Bahia passou a ser responsável por 61% da produção nacional. Em todo o país, foram colhidos no ano passado mais de 210 mil toneladas de cacau. Do fruto do cacaueiro, é extraída a semente que, depois do processamento, virou chocolate, produto alimentício de alto valor energético. Segundo pesquisas, em 2002, cada pessoa consumia 200 gramas de chocolate por ano, passando para 1 quilo e 300 gramas no ano passado. Esse salto no consumo é atribuído ao aumento do poder de compra da população brasileira. A faixa etária vai desde as criancinhas até os idosos. Todos, todos consomem muito bem o chocolate. Hoje, apesar de ser o sexto maior produtor de cacau do mundo, o Brasil não atende à demanda interna e, por isso, importa 30% do cacau que consome. A entrada de matéria-prima vinda de outros países, segundo o Ministério da Agricultura, pode trazer junto pragas para a agricultura. No encontro em Brasília, que reuniu os dez maiores produtores de cacau do mundo, foi criada a certificação do produto entre os países membros. A certificação hoje é uma imposição da sociedade. Praticamente todos os produtos agrícolas, de uma forma ou de outra, têm que se adaptar às exigências da sociedade. A sociedade exige produtos mais saudáveis, com menos resíduos de perticidas. Exige que os produtos não envolvam exploração social, ou seja, seja produzido com responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Todas essas certificações se traduzem em benefícios globais. Se você produz cacau com responsabilidade ambiental, você beneficia o meio ambiente, protege floresta, protege solos, cursos d'água. Você aumenta o sequestro de carbono, que é uma das características do sistema de produção de cacau. e toda a sociedade se beneficia. O Brasil é o terceiro maior consumidor de chocolate do mundo. Segundo o Ministério da Agricultura, 60 mil agricultores se dedicam ao plantio do cacau. O setor gera 300 mil empregos diretos e mais de um milhão de empregos indiretos.